Uma comunidade inteira refém do medo. Nós aqui em Campinas não temos sossego. Esse mocó aqui, na Senador com a Laranjeiras, tem outro mocó. E a gente não tem sossego, né? Pra sair de casa, pra chegar, porque tem que estar sempre acompanhado. Em Campinas vem crescendo a quantidade de casas abandonadas, usadas como mocós, pelos usuários de drogas que dominam a região. Primeiro, eles invadem os imóveis desocupados, como mostram essas imagens. Eles fazem um limpa à procura de fiação, pias, torneiras e até vasos sanitários, que serão trocados por drogas. Esse conjunto de kitnet na rua Corumbá é um exemplo da sensação de insegurança dos moradores. Campinas vem sendo dominada por usuários de drogas e, com isso, vem aumentando também a quantidade de mocós. São vários mocós que surgiram aqui na região justamente porque estão abandonados e acabam servindo aí pra esses usuários. Esse aqui, por exemplo, que nós estamos mostrando, é um conjunto de quatro. O morador aqui, o proprietário, desculpa, tentou proteger o imóvel, colocou com certina, só que aí eles conseguiram também violar esse equipamento, que é muito perigoso, inclusive, e também colocou cadeados em todas as entradas. Só que olha o que eles fizeram com esse aqui. Eles acabam violando também a corrente pra poder ter acesso a esse conjunto de kitnet. Vou pedir pro Santiago mostrar, porque aqui nós temos também outro cadeado, mas a gente nota que tudo aí já foi levado. Vamos andando aqui pra mostrar a situação de uma outra kitnet, que inclusive, segundo os moradores, foi aí tomada, de certa forma, por um casal que teve que ser expulso do imóvel justamente porque eles estavam aqui furtando. A gente vê que a fiação aqui, boa parte dela, foi levada. Aqui nós temos o teto, que foi violado também. E é dessa forma que os moradores estão convivendo com essa falta de segurança, justamente pela grande quantidade de mocózinhos. Só aqui na rua Corumbá não, viu? Aqui em outras ruas também, a gente tem o registro desta situação se repetindo com muita frequência. Não precisa andar muito por Campinas para encontrar mais um mocó usado pelos usuários. Na rua Senador Moraes Filho, eles não pouparam nem o portão que foi furtado. Eram dois malos, eu olhei na câmara, dois pegaram ele e levaram. Era uma meia-noite, arrancaram e levaram. E a senhora fica monitorando aqui esse espaço, porque a senhora fica com medo. Fico com medo, a gente não tem, não consegue dormir tranquilo. Dentro do imóvel, além de muita sujeira, encontramos algumas máquinas de cartão de crédito jogadas no quintal. Olha a quantidade de máquinas de cartão de crédito que estão aqui espalhadas, jogadas aqui nesse local. E são várias, viu? São várias máquinas, o que mostra que eles furtam esses equipamentos, possivelmente devem fazer aquela jogada, né? De transferir dados para essas máquinas. O muro da casa ao lado teve que ser aumentado e instalada com certina. Dona Maria tomou essa atitude depois que vários objetos foram furtados pelos usuários. Estava para o trabalho, arrebentou a janela do meu quarto e roubou a televisão, roubou minhas coisas, tudinho. Cheguei de serviço, estava limpo na minha casa. Eron Dina tenta vender a casa dela há vários meses, mas essa situação espanta os interessados. A pessoa vem, vê essa casa abandonada, mala entrando sem parar, ninguém compra, ninguém não quer. Campinas está difícil e é vários, vários mocoques em Campinas.